Gente, agora vamos falar sobre as dúvidas entre cheque e cartão de crédito. Será que você usa ainda cheque? Vamos ver como é que está essa situação. Doutor, boa noite. Obrigado por ter vindo ao nosso programa e principalmente por trazer um assunto tão importante para nós, doutor André Marques, que é a questão do endividamento, né? Porque muitas vezes o cheque, a gente perde um pouquinho a mão e o cartão de crédito agora parece que se tornou um vilão da família brasileira. É verdade isso? É, o cartão de crédito, eu costumo dizer que ele pode virar uma arma e a vítima pode ser você. É verdade. Agora, quem utiliza esses dois meios de pagamento? Quais são os cuidados primordiais que não pode faltar para essas pessoas? Bom, aí primeiro falar de segurança, né? Eu acho que hoje em dia há aí um grande problema a segurança dos meios eletrônicos de pagamento, que são os cartões de crédito. Antigamente, se usava muito os cheques e também aí aqueles estelionatários tinham meios para burlar os cheques. Então, nós orientávamos que não podia assinar o cheque ou preencher o cheque com canetas de terceiro, ocupar todos os espaços vazios, porque a pessoa podia apagar aquela escrita, podia aumentar o número. Então, essas eram as indicações na era do cheque, que muitos usavam o cheque para fazer pagamentos a prazo. Isso foi uma criação da jabuticaba brasileira, isso não existia lá fora, né? Hoje em dia o cheque caiu muito, por quê? Porque o meio eletrônico hoje é muito fácil, muito rápido, não é? Agora, as pessoas têm que se preocupar, primeiramente, com a questão da segurança, né? Não passar as senhas para terceiros, não passar os seus dados por telefone, às vezes liga alguém dizendo que, olha, houve uma compra aí que não é sua e tal, o senhor pode passar. Nunca, jamais, ela tem que ligar para poder resolver o problema do cartão dela, tá certo? Nunca passar seus dados para terceiros. Essa questão da segurança, tá? Aí a outra questão é a questão financeira, que aí é muito grave, a pessoa tem que se educar, né? Eu sempre digo que a pessoa tem que ter uma educação financeira. Sabe o que acontece, doutor André Marques? É que muitas das pessoas, o que acontece? O brasileiro, né? Ele parcela as suas dívidas ou as compras no cartão de crédito. Então, ele vai num lugar, por exemplo, e fala, ah, é só 10 reais por mês, ele vai lá, põe no cartão. Ah, é só 50 reais por mês, põe no cartão. Ah, é só 100 reais por mês, põe no cartão. E quando vai ver, o bolo já foi formado. E aí ele perde um pouquinho a noção de quanto ele gastou no cartão de crédito. Comprar a prazo hoje no cartão de crédito é um bom negócio? Veja bem, eu sempre digo que há dois tipos de pessoas. Aquelas que costumam receber juros, dividendos, e aquelas que estão costumadas a pagar juros, dividendos. Então, a pessoa que sabe lidar com dinheiro, que ela poupa pouco que seja mês a mês, ela sabe o custo daquele dinheiro, né? Então, a hora que ela vê que aquela poupança dela de mil reais rendeu apenas 6% no ano, mil reais virou mil e sessenta reais em um ano, e vê que aquela dívida de mil reais do cartão que ela deixou de pagar, ela vai virar já... Em um ano, Fábio, se ela fizer aquele crédito rotativo que os cartões oferecem, que é o crédito fácil, esse mil reais, ele vai poder virar 2.500, 2.600 reais naquele crédito rotativo. Então, a pessoa tem que ter noção que isso é um absurdo. São 480% de juros ao ano. Então, o cartão de crédito, ele, sabendo usar, é ótimo. Por quê? Porque a pessoa vai parcelar em duas, três vezes sem juros, não é verdade? Então, aquele dinheiro dela, ela pode ou aplicar, ganhar aquele pequeno juros, sabendo usar, ela tem essas questões de fidelidade, não é? A pessoa que usa bem o cartão, ela pode comprar diversos bens de consumo com a pontuação, inclusive passagens aéreas, não é? Quer dizer, é uma ótima ferramenta, sabendo usar. Agora, se ela perder a mão, aí é complicado, Fábio. Agora, uma pergunta que eu queria fazer e que eu acredito que seja de relevância para quem está nos acompanhando, é com relação ao cancelamento do cartão. Nós observamos que muitas vezes as operadoras, elas não permitem que o usuário cancele um cartão que tenha a dívida nele, principalmente se tiver parcelado ou for refinanciado. Eu posso solicitar o cancelamento do cartão mesmo tendo a dívida ou não? Perfeitamente, perfeitamente. É irregular isso. Porque se o consumidor não quer mais pagar aquela taxa de juros absurda, ele tem duas situações. Uma, ele comprou parcelado, então, por mais dez meses para frente, ele tem compras para serem pagas pelo cartão. Mas ele não quer mais o cartão, não é? Ele tem uma experiência ruim, não consegue controlar, ou as anuidades, ele acha que é exagerado. Então, ele pede para cancelar. Eu não quero mais. Sim, a operadora deve cancelar esse cartão e as faturas virão apenas com aquelas compras que ele comprou. Se ele está inadimplente e ele não pagou aquelas parcelas, ele pode muito bem fazer um parcelamento. Aliás, a orientação é essa, e a legislação agora, ela já não permite mais que o consumidor vá protelando mês a mês, pagando apenas aqueles 15%, usando os juros rotativos, aquilo era uma bola de neve. Então, hoje, o Banco Central diz que não, você pode fazer uma vez. Já no mês seguinte, a operadora é obrigada a chegar em você e falar, bom, o seu cartão agora está bloqueado, nós podemos oferecer esse crédito para você parcelar essa sua dívida. E fazendo isso, os juros caem praticamente pela metade. Entendi. Uma coisa que eu queria perguntar também é a respeito dos cheques. A gente sabe que uma prática muito antiga, a senhora que está me assistindo aí e que já tem uma meia-idade, já utilizou o cheque predatado. Acho que só aqui no Brasil existe o cheque predatado. É uma modalidade, na verdade, de uma prática popular, né? Por lei não existe. Como que funciona hoje a questão do cheque predatado? Ainda existe? Pode ser utilizado? Pode ser usado, Fábio. Sim. Como você disse, o cheque, na verdade, ele é uma ordem de pagamento à vista. Tá. Mas, o brasileiro é muito criativo, não é? Para não ir naqueles carnês que tinham juros e tal, né? Que, muitas vezes, a própria loja pagaria juros para uma instituição financeira, se fizesse por essa instituição financeira. Então, os comerciantes passaram a oferecer essa opção. Olha, se você pagar em cheque, né? Quatro cheques, cem cheques, não haverá juros, né? Por quê? Porque o comerciante também não está pagando juros. E ele vai segurar aquele cheque da sua carteira. É lógico que, se ele precisar descontar, ele o fará. E o consumidor entendeu que isso realmente era uma facilidade, não é? Então, se preenchia vários cheques e passava as mãos do lojista. Os cheques, eles devem ser preenchidos, os cheques pós-datados, como diz o nome corretamente, devem ser preenchidos com a data em que ele irá ser depositado. Por que isso é importante, Fábio? Por quê? Se, por um acaso, o comerciante, aquele parceiro que ele fez o negócio, pegar esses três, quatro cheques e depositar antes da data. Esses cheques, se tiver fundos, serão pagos. Mesmo com a data posterior. Mas se não tiverem fundos, pode ser caracterizado, inclusive, um estelionato. Emissão de cheques sem fundo é um estelionato. Então, quando você emite um cheque, você tem que ter o cuidado de saber se ele está coberto, não é? Então, por que é importante isso? Se você pôs a data pós-datado e o comerciante agiu de má fé, você pode, inclusive, na justiça, pedir indenização por danos morais, porque ele descumpriu um contrato, muitas vezes verbal, com aquele lojista. Então, às vezes, ele nem assina um contrato expressamente, mas houve um contrato verbal, onde o lojista se prometeu a depositar os cheques depois de 30, 60, 90 dias. Então, depositou antes, está descaracterizado o crime de estelionato, e ele pode, sim, entrar na justiça. É lógico que isso não é ilívio ou pagamento da mercadoria que ele comprou, mas ele pode se entrar na justiça e pedir, inclusive, indenização por danos morais pelo fato do cheque ter voltado sem fundo em sua conta corrente. Quer dizer, ele fica protegido, na verdade, com relação à má ação, vamos dizer assim, de quem receptou esse cheque, é isso? Isso, exatamente. Olha, tem muitas perguntas, mas com certeza as dúvidas sempre vão ser maiores do que as respostas, como disse o padre Márcio agora há pouco, justamente por conta da grande atividade que nós temos financeira no país. Eu queria agradecer muito sua presença, doutor André Marques, e quem sabe, futuramente, a gente aprenda um pouquinho mais esse mecanismo a não se endividar tanto, não é? Perfeitamente. Eu acho que o importante, como eu disse, é a pessoa saber usar essa ferramenta. Usar essa ferramenta. Ele saber usar é de grande valia. Agora, perdeu a mão, aí é problema. O negócio é fazer um contrato à parte, parcelar. Rapidamente, só para dizer o seguinte, se cartão de crédito é 480% ao ano, cheque especial, 311% ao ano, o empréstimo que tem a garantia com o veículo, ela chega a 26% ao ano. E o empréstimo consignado está também nessa etapa. Então, ele tem que administrar isso junto àquela operadora e trocar essa dívida que é cara por uma mais barata. Doutor, muito obrigado pela sua presença encantadora aqui. Muito obrigado. Até logo.